E na retrospectiva de hoje, vamos mostrar alguns programas e investimentos realizados pelo governo federal em 2022 na área da educação. Em 2022, o piso salarial dos professores subiu, passou de R$ 2.886 para R$ 3.845. Um aumento de cerca de 33%. O reajuste vale para docentes da educação básica pública, que cumprem carga horária de 40 horas semanais. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil. Que, de forma direta, estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. O Ministério da Educação também investiu em programas já consolidados, como o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, foi aplicado em 1.747 municípios. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram e as provas foram acessíveis e inclusivas. Vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. É uma prova que também tem a prova adaptada em braile para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível. E uma novidade em relação ao programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em faculdades. Uma lei passou a permitir que alunos de escolas particulares, mesmo sem bolsa de estudo, pudessem participar do ProUni. Antes, apenas estudantes de escolas públicas ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral, podiam ter acesso ao programa. E para os beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil foi concedida a oportunidade de renegociar as dívidas. Eles terem seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito e para o governo também, que geram dívidas consideradas irrecuperáveis. Em 2022, também foi publicado o Censo da Educação Superior 2020, que mostrou que pela primeira vez, os cursos de ensino à distância no Brasil receberam mais matrículas do que os presenciais. Outra ação do governo federal foi combater o assédio sexual nas escolas públicas e particulares. Para isso, foram distribuídos materiais informativos sobre o assunto. E os profissionais das redes de ensino que souberem de algum caso de assédio sexual, a partir de agora, são obrigados a fazer a denúncia. Novidade também nas telas. A empresa Brasil de Comunicação e o Ministério da Educação lançaram o Canal Educação e o Canal Libras, que levam programação educacional e cultural, além de acessibilidade e inclusão para a comunidade surda. É possível sermos exemplo de acessibilidade para o mundo. E não foi dessa vez que o Brasil conquistou o Hexa na Copa do Mundo. Mas as crianças cegas ou com baixa visão foram incluídas na festa do futebol, com álbuns de figurinhas adaptados em braile. Ajuda muito com as pessoas que não enxergam, para ter uma amizade melhor.